Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Minecraft divino galera Como vocês sabem, eu já estou no Chile ou na Argentina, não sei, quem sabe E tenho colegas meus, youtubers galera, que estão me ajudando aqui no canal Colocando vídeos aqui junto comigo galera Fiquem ligados no canal que vocês vão ver vários youtubers variados Me ajudando muito nessa viagem, porque eu tive que adiantar 48 vídeos galera 48 vídeos não é mole, é difícil pra caramba Então, tem um cara dentro de casa, então o que eu já decidi fazer? Pera aí, vou ver aquele cara que está ali dentro de casa Eu decidi galera, colocar... Deixa eu pegar aquele carinha dentro de casa aqui Pera aí, tem um cara aqui dentro de casa Ui, como? Vou morrer Vou morrer Como que eu vou morrer mano? Pera aí Como que eu vou morrer? Isso é mentira Olha, tem extraterrestres aqui galera Estão bem então Estão bem então Estão bem Estão bem então Caraca, eu nunca vi esses mobs galera São extraterrestres Começou um evento, é verdade Começou um evento antes de eu começar a gravar mano Esse cara me taca fogo, só de chegar perto Olha os slimes Meu Deus, vamos matar os extraterrestres galera Vamos matar os alienígenas O mais perigoso é aquele que taca fogo Caraca, tem um demõezinho aqui também Caraca, vou morrer pra isso aqui Sai daqui amoeba Sai daqui, sai daqui Beleza Caraca mano Opa, estou escutando Esqueletinho atirando Maldito Não vai matar não Eu matei os alienígenas Olha quantos ETs ali galera E o que eu decidi fazer galera? Eu decidi Ai que eu não vou estudar pra já as skills Que nós temos que aprender no jogo Por que tio Veno? Porque eu não tenho tempo galera A wiki desse jogo é grande demais, demais, demais Então o que nós vamos fazer vai ser andar pelo mundo Beleza? Pelas dimensões E ver as dimensões novas que tem por aí Nossa Eu estou escutando a moeba aqui galera Eu estou escutando a moeba Viram o pulão que o bichinho deu? É ataque, olha É slime É ataque de alienígenas mesmo mano É ataque de alienígenas Sai Vem cá slime Vem cá então Então vem cá então Pronto, fica aí vocês pequenininhos Que eu não vou dar nem atenção pra vocês Cara, eles estão dropando uma coisa muito estranha Eles estão dropando uma coisa muito estranha cara Orbulum Orbulum Isso deve servir pra alguma coisa esse Orbulum Deve servir com certeza Olha lá em cima da nossa casa outro Olha lá Caraca mano Ataques de alienígenas Então vai ser muito interessante galera Que nós vamos andar em todas as dimensões que existem Por aqui pelo nosso mundo E vamos ver como que são cada dimensão Cada dimensão é diferente uma da outra Como vocês sabem Tem alguém me tirando Aqui ele aqui Aqui ele Parece um pokémon Lampar Eita, quem está me batendo Só dropou experiência Eu nem vi se eles sobem a nossa skill galera Eu acho que não sobe a nossa skill Caraca mano Estou boladão Estou boladão com esses pokémon que estão aqui Beleza Seguinte Vou pegar um orb aqui Eu fiquei jogando um pouquinho Botei mais portais ali Portais é muito fácil de fazer Por que eu vim pra aqui? Deixa eu tirar daqui as moedas Porque eu não quero levar moedas Sai daqui Vem pra cá Você vai pra aqui Ahn Cara, eu vou levar tu também não Nem você, nem você, nem você Pronto O lixo vai ficar aqui mano O lixo vai ficar aqui bolado Cara, eu peguei esse aqui Parece ser muito maneiro Cristévia Deve ser uma dimensão De cristal galera Vamos botar aqui Sempre os que eu uso Eu boto embaixo Que é pra eu não me perder galera E esse aqui Imortales Eu acho que é um realm É realmstone ali Realmstone Eu acho que esse Imortales É uma dimensão bem interessante Que nós vamos Dar uma olhada galera De beleza Cara Esses alienígenas são Deboidos Olha ali mais Olha lá dentro do portal Caraca Ah, uma coisa importante Uma coisa importante Eu sempre tenho que levar Blocos galera Vamos pegar um bloquinho aqui Caraca, eles estão dentro da minha mina Eles estão dentro da minha mina mano Cuidado com esse aqui Esse aqui é tira na gente Esse aqui é tira na gente Esse aqui é tira Esse aqui é tira Esse aqui é tira Ele é tira Ele é tira Vamos matar o que atira primeiro Beleza, matamos o que atira Nossa, esse aqui dá bicudo Um atira Olha Eita Speed e absorção galera Caraca, estamos com o speed infinito Ó, ó Que maneiro Que maneiro Bom Vou botar esse aqui Esse aqui É o realm que nós vamos usar Estou ouvindo passos Estou ouvindo passos Ouço passos na escada Ela vai surgir Um abajur cor de carne Vamos levar esse aqui galera Um lençol azul Sou muito canteiro Cortinas de seda Cortinas de seda Bem-vindo 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 Beleza Beleza Caraca Olha isso E esses alienígenas Eles tacam fogo na gente Sem encostar mano Vai se ferrar Não me mata Não me mata Eu vou pegar aqui Uma sacolinha dessas Vou pegar todas Que eu consegui Consegui oito galera Conseguimos oito sacolinhas Tu trocava o que? Era tudo sacola Beleza Caraca Mete o pé Mete o pé Vamos meter o pé Vamos ignorar os mobs normais Nós vamos ignorar galera Olha só Nossa região de portal Quando eu terminar de jogar A série galera Eu vou colocar O meu mundo Para download Para a galera poder Jogar E já ter os portais Todos aqui Definidos Nossa Na hora que eu ia botar Caraca Esse cara aqui é chato mano Esse cara aqui é chato Beleza Sai 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 Essa armadura que eu estou vestindo É boa Quando eu levo certo dano Ele dá vida para a gente galera E dá speed Para a gente fugir Dos outros mobs Isso é da armadura Olha que bonito isso Que portal bonito mano Olha Eu estou aqui igual um cocodilho Ah cara Vai se ferrar Que portal maravilhoso Enfrentamos ali Os malditos alienígenas E agora vamos adentrar No portal galera Vamos adentrar no portal O portal é lindo Eu espero que o mundo Seja lindo também Beleza É o mundo roxo É o mundo dos alienígenas Olha Já tem um cara Me atirando lá embaixo Já tem um cara Me atirando ali embaixo Cadê ele E morre com o tiro Não é ele que está atirando Não É aquele lá Temos que prever Olha Tem um aqui pertinho de mim Chato mano Nossa Tem água Vamos subir galera Esse mundo aqui Parece ser interessante Já saímos perto De um trocador Beleza Acertamos um tiro Caraca A minha está demorando Muito para atirar Olha esse vidro aqui Será que a gente consegue Pegar ele Não É vidro mesmo É vidro mesmo Aqui também é vidro Olha E a picareta Está full speed Galera Caraca Chato O cara da bolinha É muito chato Opa Minério Para nós Gemas Que gemas são essas Yellow gemstone Será Não Caraca Eu nunca tinha visto Essas gemas Nunca tinha visto Essas gemas Vou pegar algumas Aqui para a gente Galera Vamos pegar algumas gemas Que esse ataque Dos alienígenas Caraca Foi tenso demais Galera Ah Eu esqueci de falar No início do vídeo Deixa o like Galera Para nos ajudar A gente está de férias Mas a gente costuma Eu vou entrar todo dia Para ver se a galera Dá like Ou não Não sei se eu botei Internet lá Tem água aqui Que a gente pode ir lá Para o topo da montanha Beleza Eu vi um bicho aqui Diferente Galera Caraca Esse bichinho é chato Esse bichinho é chato Aqui Esse aqui morre Com uma burduada Vem então Então vem então Opa Sai 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 cangarejo Sai cangarejo Sai cangarejo Hahaha A dropou foi Olha esses bichos Cara Olha o debônio ali Olha ali o debônio Galera Meu Deus Já me viu Já me viu O demônio me viu Vem então Então vem Então vem então Vem Isso Isso Esse aqui Tá me atirando Tô me atirando Galera Tô me atirando Beleza A gente parte para cima A gente tem medo de tiro não Olha que casa bonita Sai mano Caraca Tô me atirando De longe Quem tá me atirando Ah tem um bichinho do meu lado E eu tô procurando Quem tá me atirando Sai Beleza 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 galera Ai caraca Beleza Os bichinhos Essa região é interessante Porém os bichinhos São bem fracos Ih aquele ali Não devo conseguir matar Galera Consigo Beleza Pensei que eu não conseguia Ele tá com um negocinho Na cabeça É forte Fortinho Já tomou três tiros Tá ali como Blindão mano Beleza Matamos Será que dropou alguma coisa Ali em cima Será que dropou algo Caraca Tem que tá sempre comendo Eu quero ir nessa casinha ali Eu quero ir nessa casinha ali Caraca Essa dimensão é demais Essa dimensão é demais Dropou nada interessante Dropou nada interessante Já vamos entrar nessa casinha aqui Galera Já vamos entrar fazendo mal Já tão me atirando Mano Já tão me atirando E não é pouco não Tão me atirando com pressão O nego é mal Ah É aquela 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 caixinha De Pandora Que eu nunca sei Ah Peraí Eu peguei vários itens daqui Peguei vários itens Vamos ver se algum Item que a gente coloque aqui Se serve pra alguma coisa Galera Pode ser Pode ser Deixa eu ver Não 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 Tá depositando ali dentro Galera Olha O azul depositou O azul depositou E nos deu um diamante Blue crystal Blue crystal Nossa Então essas caixinhas servem pra gente fazer de cofre Galera E você deposita Não O azul deposita Galera Gostei 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 O azul deposita E a gente faz blue crystal Que interessante Que interessante Já descobrimos uma coisa nova Galera Blue crystal Essa é a região do cristal Essa é a região do cristal E eu quero ir lá pra Caraca Mano Olha quantos bichinhos ali Parece uma borboletinha Velho Parece uma borboletinha Cara Será que lá em cima tem alguma coisa? Será? Eu vou subir por aqui Galera Eu vou subir por aqui Não Não me atira não Não me atira não Não me atira não Não me atira não Estão atirando velho E o fogo não para O fogo cruzado não para Ainda bem que eles são ruim de mira Do mesmo jeito que é difícil pra mim acertar eles É difícil pra eles me acertar Caraca Mas eles acertaram Eles acertaram Galera Vamos nos proteger Beleza Vamos fechar aqui Certo Beleza Beleza Estamos protegidos Beleza Será que foi isso aqui que eu troquei Que o cara me deu esse Eu acho que foi galera Eu acho que foi aquele azul Temos que encontrar Mais minério azul Pra ver se a gente coloca Naquela caixinha de Pandora E se vem alguma coisa interessante pra gente Mas enquanto não vem azul Deixa eu pegar esse vermelho aqui mesmo Que a gente é maluco Beleza Eu vou continuar Peraí Deixa eu ver qual é o lado que eu Beleza Então aquele lado ali Vamos colocar uma pedra diferente Vamos colocar uma pedra da mesma cor Pra mim não me confundir Porque quando eu descer Eu vou querer descer pelo mesmo lugar Galera Quando eu descer Eu vou querer descer pelo mesmo lugar Beleza Será que lá em cima Tem alguma coisa especial Alguma coisa Diferente Mano Nós vamos ver agora Eu tô escutando Muito barulho de água É porque lá em cima Tem muita queda d'água É isso com certeza Vamos continuar Nossa escalação Aqui mano Se bem que Minha pedra tá acabando Minha pedra tá acabando Mas eu já devo estar quase chegando Não é possível Chegamos Olha o azul lá galera Olha o azul lá E agora além de ter azul Também temos o roxo Deixa eu botar assim Caraca Isso é muito alto Mano Isso aqui É muito alto Vamos sair da ponta Que é pra gente não cair Caraca Ui Tô escutando barulho De alguém andando Ui Caraca Matei Vou te matar também Porque tu é fraco Sai Beleza Onde Aqui azul aqui galera Nós precisamos desse azul Nós precisamos desse azul Que é pra gente pegar cristal Cara É esse azul aqui de certeza De certeza Beleza Caiu Não faz mal Eu vou ali embaixo Eu vou ali embaixo Vou deixar nenhum escapar da gente galera Não vou deixar nenhum escapar da gente Aqueles monstros Mais monstros Cara Que região Diferente Cara Eu ia falar sombria Esse aqui Nós nunca pegamos Vamos pegar agora Beleza Opa Tem muito Tem muito É bom que a gente tá ganhando Por ser minérios diferentão Nós estamos ganhando pontos de mineiro Eu acho Ou não Os caras tem uma visão do alcance Muito longa galera Caraca Eles vêm muito longe Muito longe A gente tá aqui longeão E eles estão nos vendo Será que tem mais alguma coisa Lá pra cima Deixa eu pegar mais uns minérios Desse aqui Que eu vou subir Beleza Tem mais um branquinho ali Eu vou pegar isso tudo Cara Que a gente não sabe Qual que é importante De trocar né Eu vou pegar Desses minérios aqui Todos Cara O cara já me viu Então vem então Então vem então Então vem Maldito Bandeirinha Já tô lotado de bandeira Vou ignorar tua bandeira Beleza Beleza Vamos pro topo Pro topo mais alto Que a gente conseguir Que aí a gente vai ter que subir pouco Que aí vamos ter que subir pouquinho Eu sou muito preocupado mano Fiquei ouvindo o barulho do carinha E tipo Será Será que tem alguém aqui Eu quero ir no topo velho Eu quero ir no topo Ver o que tem lá em cima Isso aqui ao invés de a gente ir pra baixo Eu acho que o intuito é ir pra cima Tá ligado Que nem A gente pra procurar diamante A gente vai pra baixo Eu acho que aqui Pra gente encontrar minérios raros Temos que ir quanto mais pra cima Melhor De se encontrar Eu espero que seja assim mano Eu sinceramente espero que seja assim Vou descobrir agora Beleza Não deve faltar muito não É bom que a gente gasta pedra Mas pega ela de volta E a gente vai conseguir assim Pedra infinita Pra subir O infinito E além Ah moleque Caraca Esse mod aqui Ele é muito completo Galera Eu falei isso Deses skills Perdão Nossa Me engasguei Porque eu tive olhando A wiki E a gente tem que ler Muita coisa Tem que aprender Muita coisa Entender E tipo Eu quero Chegamos no bedrock Chegamos no bedrock Exatamente O céu É que é o limite Aqui galera O céu É o limite Exatamente Quanto mais pra cima Nós formos Mais minérios Nós vamos pegar Eu acho que é esse Que é o intuito aqui Desse nosso mundo Diferentão Que nós estamos aqui Mundo diferentão Velho Tu é até demais Caraca Que mundo maneiro Eu queria ter Uma picareta De silk touch Pra gente poder pegar Esses vidros Assim Sem quebrar ele Estão ligados Ia ser algo Muito interessante Beleza Galera Nosso vídeo Vai ficar por aqui Espero que tenham gostado E aguardem Pelo vídeo de amanhã De minecraft divino Deixa aquele like Muito obrigado Se vocês esqueceram Um grande abraço Fiquem bem Ha 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 Tchau 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 Tchau